Olá, sejam bem-vindos! E para aqueles que não me conhecem, meu nome é RPEXK. É um grande prazer de ter vocês aqui mais uma vez comigo. Nos vídeos anteriores, vocês olhando, vão encontrar um vídeo que eu fiz sobre o meu celular que deu problemas e eu levei em vários lugares aqui na cidade que eu moro. Eu prometi para vocês que eu faria um vídeo mostrando para vocês o que realmente aconteceu com o meu celular. Então, vamos lá! Nossa, gente, como tem diferença de um profissionalismo para o outro, né? Na cidade que eu moro, eu levei em três lugares o meu celular. No primeiro lugar que eu levei, ficou uma semana e meia. No primeiro lugar que eu levei, falaram que era formatação, depois formatou e me ligaram falando que não deu certo a formatação. Depois fizemos outro esquema lá também, para ver se dava certo, também não deu. Depois me ligaram para falar que era para mim buscar o celular, que o celular não tinha conserto e que se fosse para arrumar, ficava o preço de um novo. Perguntou para mim se queria que eu jogasse um cheirinho do lado. Me dá esse celular aqui, é meu! Imagina! Deixar meu celular lá? O que é isso, gente? Não, eu trouxe meu celular de volta, ainda bem. Também no segundo lugar que eu levei, não me deu esperança, falou que o meu celular não tinha como arrumar, não tinha conserto. Bom, daí eu levei em terceiro lugar. Esse foi o mais incompetente ainda de todos, porque além de não dar uma solução, ficou de me ligar, não me ligava, ficou lá quase um mês o meu celular parado lá. E quando eu fui até lá, não esperando a ligação, não me ligaram, eu fui até na assistência, fui até na loja de concertos e sabia que eu faço vídeos, eu uso muito celular. E não é só para vídeos, eu uso celular também para comunicar, né? Eu preciso dele. Sabe o que me falaram? Que o meu celular estava detonado. E ele falou que o celular podia ser a bateria, podia ser a placa, que formatar também não tinha como. E eu disse assim, como pode ser? Eu não sou profissional, vocês que são. Ele trouxe meu celular de volta. E à noite, eu liguei para o meu filho, que ele mora em São José do Rio Preto, explicando a situação do meu celular. E falei para ele que o meu celular podia jogar no lixo, porque eu tinha levado a três lugares. Ele falou, não mãe, não joga não, porque eu vou fim de semana aí, pego o celular, trago para cá, porque aqui tem pessoas mais capacitadas. Foi tudo bem. Inclusive, eu vou deixar o endereço da loja aqui para vocês. Ele me ligou e falou, mãe, o seu celular já está pronto. O quê? Teve conserto? Ele disse, sim. E tem mais. Ficou barato. Cem reais. Era, sabe o quê? A bateria. E eu fiquei toda feliz, porque esse celular, eu ganhei desse filho meu e de outro filho meu. E ele já está aqui comigo. E eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Olha ele aqui. O problema é de ficar iniciando, iniciando. Não está mais. Olha, tudo em ordem. Vamos ver se está funcionando corretamente aqui na página do YouTube. aqui é a minha página. Aqui é a minha página. Os canais aqui dos nossos amigos. Ele não entrava em lugar nenhum, gente. Ele só ficava reiniciando, iniciando. Não tinha como trabalhar com ele. Estou muito grata essa assistência de conceito de celular que tem São José do Preto, que eu deixei o endereço aí. Muito obrigada a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo com novas novidades. E aí E aí Vamos lá.